E aí galera, nós somos a dupla Léo e Giba! Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui no Na Moral! Não vai faltar, a música está no ar Vem viver um sonho bom Cantar e dançar com esse som Em qualquer canto do país Celebrar a vida, ser feliz Vem dançar, se apaixonar Vontagiar, se divertir Traz a galera e vem pra cá E passam-bós, vamos todos cantar Country Festival, o bicho pegando mais um Na Moral Veio atrás da dupla, que é a sensação, revelação Está estourando de Maringá para o Brasil Sucesso, olha só, eu quero falar com o Léo e Giba Rapaziada, está só crescendo E a gente gosta de mostrar em primeira mão Porque sabe que aqui o bicho vai pegar Essa dupla está prometendo Olha, a gente veio na revelação mesmo Nesse ano do festival Obrigado, primeiramente um beijão a todos de casa Programa Na Moral, sucesso A gente está muito feliz de estar participando hoje Dessa festa maravilhosa Muita gente, muita animação A realização do artista, poder cantar para um público maravilhoso desse Léo e Giba detonando Cara, como que é ser paranaense e ver tanto o sucesso e o carinho Em toda parte que vocês passam? O mais legal é que o Paraná está sonando um celeiro de grandes duplas Aí o Fernandinho Sorocaba, Luan Santana, Léo e Giba Muita gente boa que está saindo do Paraná Mostrando para o Brasil inteiro Que aqui mais para o Sul também tem busca de sertanejo de qualidade Vocês vão curtir daqui a pouquinho A gente vai estar no palco Vocês vão filmar um pedacinho do nosso show Vocês vão curtir O que é um sertanejo pé vermelho Como a gente diz no interior É isso aí Afinal aqui em Curitiba Muita gente também é do interior É por isso que tem essa alegria no nosso estado Agora, é legal a gente falar desse festival Que realmente cada ano está maior E o movimento sertanejo crescendo bastante Com certeza Isso a gente não precisa nem falar A galera que veio aqui Quem não veio vai acompanhar algumas imagens aí Mas o festival é muito forte O movimento sertanejo é muito forte Cada dia a mais E aqui em Curitiba Que era uma cidade que não tinha muita experiência do meio sertanejo Hoje abraçamos o sertanejo de forma maravilhosa A gente está muito feliz daqui a pouco Nós temos que agradecer a todos vocês de imprensa Que nos ajudam Estão fazendo cobertura Esse maravilhoso evento Toda a galera de rádio Imprensa do jornal, televisão Enfim, estão ajudando a fazer com que esse movimento sertanejo realmente cresça cada vez mais Todo mundo está batendo no peito e assumindo que gosta do sertanejo Na moral, subindo o palco agora e quero mostrar a galera maravilhosa O que é na moral pra você? Na moral é ter o Léo e Giba no programa Na moral, curtir o sertanejo Daqui a pouquinho nós vamos estar no show E você, quer um negócio na moral? Entra leoygiba.com.br Curte um pouquinho com essa gente Baixe as músicas Baixe um pouquinho mais Não é por nada não, mas é bom demais Eu vou pedir ao vento Que leve a você O meu pensamento E mesmo estando longe Sinta esse amor Que eu tenho aqui dentro Isso é Léo e Giba O que a gente sofre quando eu está longe Não sabia que você fazia tanta falta É muito importante pra empresa que a gente esteja fazendo uma divulgação bacana no Curitiba Country Festival Porque é um evento muito grande 40 mil pessoas experimentando o produto Vendo que realmente é uma explosão de alegria E isso acaba deixando a marca mais forte Acaba fazendo com que as pessoas conheçam o produto que muita gente ainda não conhece Mas quem conhece gosta e compra a ideia Então hoje a gente vê uma diferença bem grande dos shows como eram antes e como são hoje Porque o Popper realmente é uma coisa que dá um up pra festa Todo mundo fica mais animado É uma coisa que é um diferencial bem bacana E a gente fica bem feliz Porque o próprio evento na mesma noite Que antes do Popper está um pouco pra baixo Depois do Popper acaba ficando bem pra cima O povo se anima O pessoal gosta muito E pra gente é uma satisfação muito grande poder proporcionar Essa alegria toda pro público que está participando do show Olha só quem está aqui hein Ei, ela disse que não ia falar com a gente Mas ela fala assim, com certeza Tudo bom com você? Márcia, você tem um papel importante na dupla Léo e Giba Vamos contar qual que é o segredo, qual que é o seu papel aqui na dupla É amizade, é carinho Ela que puxa a nossa orelha Eu puxo a orelha de você E tapando esses meninos no Brasil inteiro tocar Se Deus quiser no Brasil inteiro quero colocar Márcia, como começou essa paixão? Como que você descobriu o talento desses meninos aqui? Depois que comecei a frequentar Maringá Eu fui num show E eles estavam cantando Eu vou fazer um show no jantar da Band E eu falei, olha, esse aí tem futuro Aí eu comecei a ajudá-los E espero muito E agora a Márcia está aqui Sempre curtindo no backstage e acompanhando os shows Márcia, queria saber É mais gostoso estar lá na frente curtindo o show Ou nessa organização e correria Que o show business sempre tem essa correria Não é fácil O que que pra você dá mais emoção? Dá essa emoção de ficar aqui E a emoção de ver eles cantarem lá na frente Eu tô lá na frente dançando junto Na moral Ai, o que que eu posso dizer? Ai, é viver Curtir a vida Curtir os filhos maravilhosos que eu tenho Falando, hein, filho Olha quem tá aqui do lado A pessoa que ia escapar é Eu não perdoo ninguém Tudo aqui no make-off A gente mostrando pra você Olha, aqui são os bastidores do Country Festival Cara, Maisona aí, empresário Parece que você é amigo Parece que você dá mais trabalho do que a dupla Verdade ou não? Olha, se dou mais trabalho eu não sei Mas que eu quero fazer parte da dupla eu quero O que importa tá no olho e no coração de todos nós Pra mostrar pros outros que nós temos de melhor Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Na moral, pra mim É mais do que amor e ter compaixão pros próximos Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Chora com saudade de 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 você